No lance do campo deste domingo, a gente veio até o interior do município de Chaxim, onde encontramos a Rohudiak com seus produtos artesanais e gourmet. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o pão blue, ou pão smurf, que é feito a partir da semente de genipapo verde. Confira a partir de agora! E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe a alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Foi em meio à pandemia que Rosângela precisou deixar o emprego para cuidar do esposo que estava doente e descobriu uma forma criativa e rentável, aliando o útil ao agradável. Surgiu essa ideia de ficar produzindo geleias, pães e bolachas e muitas coisas devido à pandemia que a gente teve, e o meu esposo também teve várias cirurgias para fazer. Então, eu pedi as contas no meu trabalho, cuidando da chácara, cuidando dele e colhendo. E para não haver desperdício, eu comecei a produzir geleias, fazer vinhos, fazer kombucha, fazer refrigerantes e aproveitar mais o que a gente tem aqui na chácara. Logo, as geleias e vinhos tornaram-se conhecidos e as vendas começaram a aumentar cada vez mais. Surgiu assim a Rohudiak Artesanal Gourmet. E comecei a postar, as pessoas começaram a gostar, começaram a pedir, se eu vendia, eu comecei a vender. E estou dando continuidade nisso. Com produtos diferenciados, como o Pão Blue, carinhosamente apelidado de Pão Smurf, seus produtos se destacam na região. Eu tenho parentes que moram em Minas Gerais, né? E fui para lá conhecer, e tem bastantes frutas que não dá aqui no sul, que nem esse genipapo eu trouxe lá de Minas Gerais. E pegando a fruta, a gente fica curioso, eu fui tentar conhecer a fruta, pesquisei sobre a fruta, o que que dava para fazer com ela, né? Dá para fazer muitas coisas, licores e pães e sorvetes, muitas coisas. Eu trouxe o genipapo verde e comecei a produzir alguns pães, porque só pode fazer o pão azul ou o pão Smurfs, como as pessoas dizem, no genipapo verde, né? A gente faz um processo químico, né? Para extrair a cor dele e depois usa no pão, né? Um corante natural, não tem corante artificial nenhum. E não é somente isso. Muitas delícias e guloseimas são feitas pela Rohudiak. O que eu faço bastante, que as pessoas pedem, né? São os pães, as bolachas, agora os pães sem glúten, né? Que as pessoas estão pedindo bastante, geleias, pasta de amendoim sai bastante, o alho na conserva também, né? As pessoas têm receio, mas fica muito delicioso. E as pessoas não conhecem, né? Ficam na dúvida, mas depois que compram uma vez, gostam, voltam a comprar novamente. E para você, que ficou com vontade de experimentar, a Roh tem entregas na região, além das suas redes sociais, onde posta todas as delícias. Eu tenho esses produtos disponíveis, né? Em Chaxim, em Chancherê e em Chapecó, né? E quem quiser pode estar me chamando, né? Nas redes sociais, estar conversando, pedindo também sobre valores, sobre as entregas. E para o futuro, o desejo é de ampliar o espaço e produzir cada vez mais. Tô dando continuidade nisso. A minha cozinha já não é mais o suficiente, né? Não tenho mais espaço o suficiente, vou ter que colocar uma cozinha industrial, aqui mesmo, na chácara, atrás daqui da minha casa, pra mim conseguir fazer todas essas delícias, né? Pra você que ficou interessado e quer conhecer mais os produtos artesanais e gourmets da Roh Rudiak, siga nas redes sociais. E o lance do campo volta no próximo domingo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri